Quanto um copywriter ganha? Essa pergunta é muito comum, principalmente na minha caixinha de perguntas e a verdade é que depende muito porque como copywriter você pode atuar em diversas frentes você pode ser CLT, pode ser um funcionário de uma empresa e você vai ganhar às vezes um salário bom ali vai ganhar 4, 5, 8, 10 mil reais, beleza? Você pode ser freelancer e aí depende muito do quanto você for cobrar então você pode cobrar pouco, pode cobrar muito você pode ter muitos clientes, você pode escolher trabalhar menos e assim você ter mais tempo livre ou seja, são decisões você pode ser um copywriter como eu que só atua para os negócios próprios então eu ganho o quanto o meu negócio gera eu sou um copywriter para mim mesmo ou então você como copywriter pode ser coprodutor trabalhar com um projeto de outras pessoas e ganhar um percentual sobre eles aí vai depender dos projetos que você vai escolher então o copywriter pode ganhar desde nada até milhões o que vai depender é do que você vai escolher e como você vai atuar se você vai ser muito bom ou normal e aí ou Legenda Adriana Zanotto